Você, é você mesmo, costuma ficar trocando de técnico? De vez em quando? Ou toda hora? Porque hoje vou mostrar um técnico pra vocês que mano, é muito top Eu tô usando e ele é responsável pelo meu recorde na pontuação online É, eu bati esse recorde com ele Então hoje eu vou mostrar pra vocês meu novo técnico Bora lá Mas antes, é novo por aqui ó, tá chegando agora Seja muito bem-vindo, muito prazer, eu sou o Carvalho Aqui a gente tem sempre vídeo nesse estilo, Pack Open Gameplay Online E de vez em quando algumas dicas sobre técnicos, dicas pra você melhorar aí no seu peste Então fica ligado Ah, e se você não me segue no Instagram, tá aqui ó, arroba Carvalho Play É isso Vem comigo E hoje a gente vem pra cá Gestão do time E antes de tudo, essa formação já foi muito bem testada Eu acho que eu já joguei umas 60 partidas online com essa formação Então se você me perguntar alguma coisa, eu sei responder, cara Porque eu testei ela, mano, demais Eu testei muito Esse é o nome do técnico, ele tem 750 de gerenciamento Eu acho que eu comprei ele com 730, se não me engano Agora ele tá com 750 Vamos aqui em informações É um técnico que eu sempre usei Táticas ofensivas Contra-ataque, passe curto Centro, manter formação, pressão na frente, ampla e tradicional Cara, eu sempre odiei técnico com posicionamento manter formação Agora eu tô curtindo muito E também, pressão tradicional Velho, eu odiava isso Mas cara, comecei a jogar Me acostumei E tô mandando muito bem no online Se vier na sua loja de técnico Mano, faz o teste Compra, coloca no time Deixa ele ficar 100 99 espíritos de equipe 120 aqui de adaptação E joga no online Não joga diretamente no online Joga umas 2, 3 partidas no offline Pra você se acostumando Depois você vai pro online Deixa pra jogar no online Quando você tiver umas 2, 3 partidas no off Que você já pegou um pouco do jeito da formação Porque, querendo ou não Ela não é que nem uma formação Que é retenção de bola no ataque Então, essa é uma dica de técnico Eu tô curtindo bastante E eu recomendo, cara Então, tá aí o nome do técnico Tá aqui a seleção Quer dizer, a seleção não É o país e o time E agora a gente vai jogar algumas partidas no online Vou jogar 2 partidas com vocês Se eu vou ganhar agora Agora que eu tô jogando com vocês Eu não sei Mas, vamos ver se a gente representa agora A todos os lados Primeiro adversário É o Cruzeiro 1074, né? Beleza A zaga Veio como? Tá aqui, ó Ó, segundo tempo tem quem? Albanyang Esse aqui, ó Não tá totalmente adaptado à formação Ainda preciso melhorar isso Eu gosto bastante do Albanyang, velho E essa semana ele tá A Então, segundo tempo tem Albanyang O time nosso adversário Tá aqui 4-3-3 Um time bem forte Vamos nessa Boston Vieira Opa Aqui, ó Já não consegui passar Voltei a jogar com o Vieira Todo mundo tava pedindo André, volta a jogar com o Vieira Beleza, então Tá aí Vieira no time E muito provavelmente ele não vai sair mais tão cedo, cara Aqui, ó Nedved Robson Beleza Aqui, ó Maldinho Suler Vamos sair tocando E eu não tô mais usando o uniforme do Manchester, cara Porque Pra diminuir a força do time Pra não ficar um time velho tão pesado Tá aqui, ó B Que? Ah, tá de brincadeira, né? Ah, botei muito alto Back Ó Meu amigo Vieira Que isso, cara Foi o que tu quis fazer ali Tentar dar uma bicicleta Bem aleatória, hein Meu amigo Tá Todo mundo errando Uns passes Nada a ver Aqui, ó Vambaste Mano, o Vambaste é muito perigoso E tem um passe muito bom Já daqui Tá aí Vamos aqui, ó Ter calma Suler Vamos sair tocando essa bola Com calma Beleza Maldinho Tá aqui, ó De errar Beleza E aí Boa Isso aqui é ser falta Tá aqui, ó Opa, beleza Aqui, ó Vambaste Não conseguiu Aqui, ó Ah, médio verde Nossa, mano Ô Agora é gol Mano do céu Como que a gente levou Um contra-ataque desse, cara A gente errou um passe Muito nada a ver No meio-campo, hein Erro nosso Vambaste Aqui, ó Pega outra bola Cara, se ele pegasse de novo aqui Tá Pelo amor de Deus Um a um É isso, Vambaste Camisa 9 Camisa 9 Salvando o time Bora Tentar segurar aqui Esse kick-off Do carinha Vai colocar onde? Colocou no meio Pro Vierat Baby de Becker Ó, eu batei colocado Beleza, Peter Check Tá aí Primeiro tempo acabou Um a um Aqui, ó Beleza, hein Aí Foi muito mal O Amissaka Ah, velho Só jogador rápido Pegou Eu tô uma mula, hein Pelo amor de Deus Na estreia Cara, na estreia não, né Eu já joguei com essa formação Muitas vezes Mas na hora que eu vou mostrar pra vocês Aí eu pego Dois gols Em vacilo Isso é muito bom Beleza Aqui, ó Meu amigo A gente só tá fazendo gol de kick-off Dois a dois Pelo menos aqui O kick-off Você sabe que funciona Beleza, Peter Check Aqui, ó Vamos lá Bombastem E aí Falta E vermelho, hein E vermelho Eu quero um vermelho aí, hein Amarelo 70 minutos É hora de mudanças Hora de mudanças Então Album Yang Entra aí, garoto E resolve Ó Colocar aqui No meio Nossa E aí Todo mundo tá sem contato físico Geral Sem É... Contato físico Rubem Dias aqui tá Nossa, Rubem Dias Mano É brincadeira, hein Rubem Dias Nossa, mano Que três gols ridículo Que eu levei nessa partida, hein Cara É brincadeira, hein Na moral Combastem Não deu a gente, né Cara Fala o que, velho Bora Ah, velho Olha esse passe Beckham Ô, Beckham Ô, tá de brincadeira, né, mano Tu tem 99 de passe, velho Tu tá de brincadeira, né Que tu deu um passe desse Ó O Gui Rá tá tendo um passe melhor que tu Tá Não acaba agora, não Não Atrás não, cara Não botei esse passe atrás, velho Falar o que? Mano Falar o que? É a partida mais aleatória que eu fiz esses últimos dias, hein Na moral Três Levei três gols de jogada Bem questionável, hein Vou botar fora daqui esse Rubem Dias Que esse cara não tá me Tá me ajudando, não Atualizou os dados Sorriso no rosto E agora Mano É hora de ganhar, hein Hora de ganhar A zaga veio boa O ataque veio Excelente Beleza Time nosso adversário Tá aqui Nossa Dois Cara na ponta Super rápido Bosta, hein É agora, hein Aqui, ó Tá aí Um a zero Pelo menos Pelo menos o kickoff Aqui nessa formação Você sabe que funciona, né A gente fez o que? Quatro gols até agora Todos de kickoff O cara vai sair tocando Saiu tocando Não quis dar chutão Bercamp Maldinho Beleza Beleza Tá aqui, hein Nossa Eu tava pensando Que o O cara Tinha passado, mano Ah Tá de brincadeira, né Ó Aqui Agora Aqui Nossa Vamos ver Maldinho Maldinho O Amissaca Tem que ficar cuidado Num bapê, velho Bapê é muito bom Tem um contato físico Legal Rápido Pra cacete Aqui, ó Beleza Tá aí É esse Esse é o mais apelão Rumene Não tem como segurar esse cara Opa Viu só Marcou Aqui, ó Opa Olha só Olha só Tá aí 3x0 Vamos Vamos em busca de Fazer bem mais que isso, cara Bora lá Aqui, ó Olha só Travou um pouquinho Segurou Com o menino B Aqui, ó Ah O mais apelão Não conseguiu, né Aqui, ó Beleza Aqui, ó Vambaste Que apelação, hein Vambaste Pra que isso tudo, cara Pra que isso Vai derrubar a partida, mano O cara vai derrubar a partida É brincadeira um negócio desse, hein Você Venceu Garoto Beleza Mano É bem estranho, né Tipo Eu joguei contra uma formação 4-3-3 Eu sofri Pra empatar Joguei contra uma 4-2-1-3 Cara, foi bem... Nossa O que que tá acontecendo? Eu sei Duas partidas não dá de justificar muito É... A formação Só que, cara Compra Testa Eu tô curtindo muito E eu falo pra você Eu já joguei umas 30, 40 partidas E, velho Na minha opinião É melhor do que o Torupe Eu tô curtindo mais Pro meu estilo de jogo Eu tô curtindo mais Pra você Talvez não seja a melhor Mas, testa Vai que... É... Dá certo Igual deu certo pro meu time Testa ela É isso Vou ficando por aqui Valeu Fui